Você sabe, tem o falso, tem um verdadeiro e um falso de todas as coisas. Se eu lhe der um dólar e digo, este dólar é verdadeiro? E você olha nele, teria que parecer bastante com um dólar verdadeiro ou você não acreditaria nisso? Está certo? Por isso, terá que ser uma imitação muito boa. E se Jesus disse que os dois espíritos nos últimos dias seriam tão parecidos a ponto que enganaria o próprio eleito, se possível, o povo religioso? Agora, lembre-se, agora, não há nada lá naquelas frias formais por fora, tem apenas forma de piedade. Veja você. Mas estes dois espíritos, os espíritos reais, seriam tão parecidos a ponto que ele enganaria o próprio eleito, do modo que estariam operando lado a lado nos últimos dias. Jesus disse isso? Jesus disse.